A Polícia Civil do Paraná, através de equipes da Delegacia da Mulher e 5ª Subdivisão Policial, prendeu preventivamente hoje um homem de 39 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido em Pato Branco e tendo como vítima uma criança de 11 anos do sexo feminino. É uma situação atendida aqui pela Delegacia da Mulher de Pato Branco. Ocorreu na semana passada o crime aqui no município, tendo como vítima uma criança de apenas 11 anos e como investigado como autor um familiar dessa vítima. A partir dessa informação foi realizado todo o atendimento inicial pela Delegacia da Mulher, pela equipe de investigação, até a identificação do autor. Posteriormente foi representado ao juízo criminal pela prisão preventiva em decorrência da gravidade do fato, bem como ao risco que ele oferecia estando solto nas proximidades da própria vítima. foi deferida à prisão pelo juízo criminal que foi cumprido na manhã de hoje aqui em Pato Branco. Que tipo de violência foi permitida para a violência? Violência sexual, mais em específico o crime de estupro de vulnerável. Foi a primeira vez que ele agiu contra esta vítima ou eventualmente outras vítimas fez também? Em relação a esse fato em específico não é a primeira vez, não se tem ainda informação a respeito de outras vítimas, mas não foi a primeira vez que o fato foi praticado contra essa criança. E via de regra, doutora, justamente esses crimes que são cometidos por alguém que está próximo e que é cometido de forma reiterada? Infelizmente, a maior parte dos abusos é cometido dentro do ambiente familiar, dentro da clandestinidade e muitas vezes praticado por próprios familiares. Como fica a situação desse suspeito? Foi encaminhado ao departamento penitenciário, permanece preso, a disposição da justiça e o inquérito policial será concluído nos próximos dias. E a gente gosta de encerrar sempre, doutora, como a população pode ajudar no combate a estes crimes contra a dignidade sexual de nossas crianças e adolescentes? Todo e qualquer tipo de crime sexual deve ser denunciado à autoridade policial com todas as informações disponíveis aos familiares ou eventualmente aos professores que recebem essa denúncia, equipe médica da saúde, porque através dessas informações que será realizada a investigação para apuração da autoria e da materialidade do delito e, consequentemente, a punição do agressor.